Quando a gente fala de Linux e Windows, a gente entra numa seara quase que religiosa, quase que de futebol, do tipo, ah, eu prefiro Linux, eu prefiro Windows. Você tem que saber os dois, ponto. Quando a gente fala de distribuições Linux, que são os modelos, os tipos, etc., a gente tem aí o Amazon Linux, tem o Oracle Linux, tem Red Hat Linux, tem SUSE Linux, tem um monte de Linux, tá? Ah, muda muita coisa? Muda a instalação de pacotes, muda um pouco a estrutura de diretórios e de arquivos, mas os comandos que você emite para uma distribuição, por exemplo, listar diretórios, copiar, é tudo a mesma coisa. Então, assim, se você tem a base de um Linux, seja até o Ubuntu Linux, qualquer um, tá? Ele vai servir basicamente para todas as outras. E aí, o Google ajuda a gente a ter uma diferenciação de qual estrutura de pasta, se você tem algum problema, né? Por exemplo, se você estudou Red Hat o tempo todo, aí você, ah, entrei numa empresa que só tem Amazon Linux, tá? Você não vai ter muita dificuldade para correr atrás disso. Qual que é melhor estudar? Qualquer um que for melhor para você, o que tiver acessível para você, é tranquilo. E como é que eu cheguei nessa conclusão de qual distribuição Linux? Eu trabalho, acho que um dos primeiros sistemas operacionais que eu usei foi o Slackware 4.0, tá? Tem muito tempo isso, isso foi, se eu não vou me enganar, ali, vai, nos anos 90, entre 96 e 97, por aí. Talvez até um pouquinho depois, mas foi aonde eu comecei a ter contato com o Linux. Eu usava só o Windows, eu tinha um amigo que falou, cara, tem um sistema operacional aqui que é diferente, você quer ver? E aí, para mim, foi muito bacana porque eu comecei a ter contato com isso, né? E na época não tinha muita informação na internet, tá? Até a internet era complicada de entrar. Então, foi muito maneiro porque a gente começou a fuçar e configurar a modem na mão, configurar a caixa de som, e foi muito bacana. O meu aprendizado com o Linux, tá? Recompilar kernel, que hoje em dia ninguém compila mais kernel, né? Só baixa a atualização e pronto, de tão simples que ficou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.